Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live aqui do canal Eu sou o Fonecílio José Bento e na live de hoje eu vim aqui trazer uma mensagem rápida pra você que tá me assistindo É uma mensagem bem interessante Muitas pessoas tem medo de cantar, de colocar suas emoções pra fora De realmente se expressar Eu não, eu assim Não é que assim, muitas vezes a pessoa tem um pouco certo de vergonha, timidez Aí já são outros fatores Mas tem muitas pessoas que até cantam bem Mas se prendem, se isolam com medo do julgamento das outras pessoas Ai, porque vão achar que eu canto mal Ou então, ai, eu não canto muito bem, eu canto mal Eu tenho medo que as pessoas vão zoar com a minha cara, vão rir, vão fazer piada Gente, quem é quem pra julgar quem? Por que que eu digo? Tem gente que ri do outro cantar, mas a pessoa não sabe nem cantar também Então é igual o pessoal fala, que é o sujo querendo falar do mal lavado e por aí vai Eu vejo assim, eu quero cantar, eu canto Tô cantando bem, que seja Tô cantando mal, que seja também Pelo menos eu tô cantando Tô fazendo o que eu quero Quer cantar Se eu tô cantando bem, já é uma coisa minha Se eu tô cantando mal, também já é uma coisa minha É um problema meu Então, tanto faz, tá? Então, por isso, se você estiver aí querendo cantar, cante, tá? Se você quer cantar, cante Se você quer dançar, dance Se você quer pintar, pinte Se você quer, sei lá, fazer um prato de comida diferente Você sempre quis fazer, vá, faça, tente Se você errar, faça de novo, não desista Tá? É igual cantar Eu não canto bem, mas eu não tô cantando profissionalmente Se fosse profissionalmente Claro que eu buscaria um curso Buscaria um, né, um, sei lá Fazer alguma coisa pra tentar melhorar Essas aulas de canto É, ou melhor, o canto, né Fazer aulas de canto e tudo mais Igual um instrumento Eu toco Teclado Não sei tocar violão Gostaria muito de aprender Acho muito difícil, muito complicado Guitarra também não Mas O teclado já sei o básico Pra mim tá ótimo Entendeu? Então nem aí eu arrisco Pá, pá, pá Pá, pá, pá E vamos indo Não tô fazendo algo pra Nossa, se eu fizer errado Se eu errar Vai acontecer Não! Não! As pessoas colocam muito aqui Ah, eu tenho medo de errar Eu tenho medo de fazer feio Gente, vamos nos julgar menos Vamos desconectar do que as outras pessoas pensam Ah, eu não posso ligar com o que as outras pessoas pensam Não! Se você for pensar em tudo Não vou fazer isso Não vou fazer aquilo Porque tal pessoa vai falar de mim Ou então tal Você, sem dúvidas Você nunca conseguirá viver sua vida realmente Você vai estar vivendo a vida pra outras pessoas Não a sua de verdade Então não viva pensando no que os outros vão achar No que os outros vão pensar Viva no que você vai achar No que você vai pensar E no que você quer sentir Se você quer andar com uma roupa Sei lá Rasgada Pintada Colorida Que tem luzes Que pisca Ande Não pense o que os outros vão pensar Pensa o que você vai pensar E se você vai se arrepender depois De não ter usado aquela roupa no dia que você queria Pensa O tempo, ele é muito importante Pra tudo E o principal O tempo, ele mostra que O que você fez hoje Você só vai fazer hoje O que você fizer amanhã Só vai fazer amanhã Não tem como você voltar atrás Tipo, ah, eu queria ter ido Tanta gente hoje em dia Em época de pandemia Fica pensando Ah, eu devia ter ido naquela viagem Naquela época Naquele ano Se eu soubesse que Não poderia viajar Por isso que eu tô falando Você tá com vontade de cantar Cante Tá com vontade de dançar Dance Faça o que você Se sentir O que te faz sentir bem Não pense no que os outros vão achar Do que os outros vão pensar Do que os outros vão falar Se os outros vão te julgar Tá? Então, cante Voa Minha ave Voa sem parar Viaja Pra longe Te encontrarei Em algum lugar Permaneço em ti Como sempre foi Mais perfeito E mais fiel Mesmo sozinho Sei que estás perto de mim Quando triste Olho pro céu Quando eu te vi Um sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Então é isso, gente Então é isso Não se esqueça Se você gostou Deixe seu joinha Clique no botão inscreva E ative o sininho Muito obrigado Pela sua atenção Fiquemos todos com Deus Até o próximo vídeo Se eu fizer Abraço E tchau